Bom dia, bom dia, bom dia galera, bom dia a todos aí do canal aí, mais uma vez aí, agradecer vocês aí por estar comigo aí, fazendo uma brincadeira bacana. Hoje eu tô aqui, 12 do 12 de 2023, os cachorrinhos bebendo água, tô aqui com as varinhas montadinhas, tô tentando pescar no capim, tá vendo? Peguei uma torceira de capim e pus pra servar, mas vamos ver o resultado, né, se vai bater. Vai em Nazaré, Salesópolis, Joanópolis, a gente pesca sim. Mas vamos que vamos aí, que é novamente, né, a represa de Caconde, tá linda, 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 já peguei uma tilapia ali, ó, ó, não deu tempo de mostrar ela, mas ela tá lá, é boa, olha lá, tilapinha boa, lá no cantinho do Passaguá, do Sambural. E tá muito bonito aqui, ó, a água tá show de bola. E aí é aquilo lá, galera, é, tá batendo muita piranha, aí coloca minhoca e bichinho de laranja, não há quem aguenta. Aí eu tô aqui pescando na massa e no milho, pra ver se consegue pegar alguma coisa, né. Lembrando que nós estamos na Piracema, se soltar, pegar um peixe bom, tem que soltar, né, não pode levar. Só mesmo a tilápia, pode levar a tilápia, pode levar a carpa húngara, bagra africano, curvina, tucunaré, e o restante tem que soltar tudo, tá. Bom soltar por dois motivos. Primeiro, preservação, né, não custa nada quatro meses aí a gente segurar um pouco a onda, né. E em segundo lugar, não se complicar. Não deixar a complicação, que você vem passear, de repente pega uma guarda pela frente aí, o pessoal tá fazendo o trabalho deles, né. Então eles vão realmente cobrar da gente, beleza. Vamos que vamos. Deixa eu ver se eu pego uma no pulo pra vocês aqui.